Olá pessoal, tudo bem? Carlos da Visão Custom. Eu vim mostrar mais um trabalho que nós terminamos, tá? Uma embal 40, que não tem quase mais nada aqui de embal 40, tá? Essa pistola que ficou muito bonita, a gente deu comentários aí pelas fotos que foram postadas. É do Luiz Amaral, Luizinho Amaral de Cuiabá. Como dizem os cuiabanos, ficou zera de novo, tá? Isso aqui era uma Alpha Tracker, tá? A primeira configuração dela, a gente vai mostrar a foto ali, ela foi feita uma Alpha Tracker 2, com a ponteira fixa ao frame, tá? Que pela regra tem que ser fixa ao frame qualquer contrapeso, qualquer, vamos dizer assim, acréscimo de peso. Então, ela ficou muito interessante, o desenho dela, vou mostrar mais de perto. Ficou muito precisa, a gente fez os testes de tiro, um tiro dentro do outro. Ok? Bom, seguindo aqui então, como eu falei, essa pistola aqui, ela já está, é a segunda vez que ela passa na nossa mão aqui, para fazer uma customização, né? O frame dela, por receber a ponteira Alpha Tracker 2, que tem uns rasgos internos, ele acabou dando uma fissura, a gente consertou, ele terminou o campeonato, enfim. Mas eu decidi, por uma questão até de capricho, de acabamento, a gente achou mais interessante cortar fora e fazer novamente, tá? Para ela ficar com a linha, esse ferrolho era um pouquinho mais largo também, a largura dele. Então, deu uma diferença, a gente acabou cerrando ela novamente, né? A gente corta ela logo após o guarda-mato. E eu larguei um alongamento novo de frame, tá? Para poder ficar perfeita a parte da frente, ela ficou muito interessante. Ela também estava muito justa na caixa da IPC. Então, a gente diminuiu um pouquinho o comprimento dela, né? A pedido do Luizinho, colocamos um pino elástico na massa de mira, para que não tenha problema de soltar, tá? Foi feito um puxador redondo aqui, que é muito rápido, né? Na hora de uma pane, né? O apoio de dedo, a posição do dedo dele. Ele pediu um alívio de peso, que ficou muito bonito aqui, tá? Que é um desquinado, a gente fez o desquinado. Muito interessante, né? Inclusive, tem armas que vêm de fábrica. Acho que até a STI tem um modelo que o desquinado, ele passa de fora a fora. Eu não faço isso, tá? Porque a gente tem a janela. A nossa realidade hoje de recarga aqui, enfim, a gente não tem pólvora tão específicas. Então, as armas sofrem bastante. Então, aqui na parte da janela, a gente não faz. Fica um detalhe, fica bacana até. E ela fica mais forte para não ocorrer uma trinca nessa parte da janela. Então, ele está bem aliviado aqui, na parte de trás também. Ele tem uma mira importada aqui. Uma massa. Um gatilho SV, mecanismo também importado. As travas. Essa trava é muito interessante. O desenho dela. Ela não fica tão... Ela não fica tão reta. Ela fica meio inclinada. Então, o dedo não tem que fazer uma curva. Ela dá uma empunhadura muito interessante. A gente está até projetando algo parecido. Aumento do botão liberador. Essa arma, na época, ela já tinha... A gente já tinha feito aqui uma sobrecapa aqui na empunhadura. Que ela ficou com esse exigrinado mais largo. Deu uma empunhadura muito boa. A parte de baixo, então, permaneceu. E a gente construiu essa parte de cima com peças que ele nos forneceu. Peças novas. A arma ficou totalmente justa. Ela tem, vamos dizer assim, um ajuste semelhante de uma arma importada. De uma STI, de uma SVI. O trancamento dela. Ele é firme. Isso a gente, quando faz um alongamento de frame, faz ajuste cano. A gente faz todo um reajuste para tirar aquela folga. Folguinha que ela tem de fábrica. Então, é uma arma que, quando o trancamento está fechado, na hora do disparo, é zero. Onde que mirar, vai o tiro. Gatilho padrão, 2 libras. 900 gramas. Acho que ela está até com um pouquinho menos. 850 gramas. Cromoduro. Que é um acabamento mais resistente que a gente tem aqui no sul. É um cromoduro, uma empresa que trabalha há muito tempo conosco. E a gente tem feito um trabalho muito bom. A gente faz o espelhado no ferrolho. Poderia ser toda fosca também, não tem problema. A escolha dos alívio de peso, dos detalhes aqui. A gente não mudou muito. Ela, se observar na outra foto ali da Alphatracker 2, da outra versão dela, ficou muito parecido. Ficou uma arma muito interessante. Vai estar embarcando daqui a pouco para ele. E eu acho que ele vai gostar muito. Ela tem a guia de mola dupla. Mola de 12 libras. E é isso aí. Uma arma muito interessante. Dá para se fazer uma observação aqui. Até porque às vezes a gente ouve algumas coisas. Tipo, pô, fez isso com a arma, cortou. Enfim, a gente vive numa realidade diferente, realmente. A gente não tem tantas opções como lá fora. Lá fora o trabalho de armaria é bem diferente. Então, mas mesmo assim, eu acredito que a gente sabe pelos resultados obtidos aí que esse tipo de equipamento que a gente está preparando, ele consegue, vamos dizer assim, atingir um padrão muito bom de resultado final. O próprio Luiz aí, o resultado dele, né, mostra isso. Tá bom? Então, pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso. Por favor, os contatos estão na descrição do nosso vídeo. Faça contato, tire suas dúvidas. Forte abraço a todos. Ok?